Fala pessoal, hoje eu vou estar mostrando uma das maneiras de estar substituindo o módulo relé. Para isso eu vou estar usando alguns jumpers rígidos e flexíveis. Será necessário também um relé, um diodo zener, um transistor BC547 e um resistor de 2,2K. Para ficar bem claro como é feita a montagem, eu soldei o diodo direto no relé. Ele deve ficar nos pinos que acionam o relé, que aciona a bobina do relé, ligada em paralelo. Ele é necessário para proteger o transistor da tensão inversa gerada quando a bobina do relé é desligada. Então ele é importante. Aqui também soldei os jumpers para encaixar na protoboard. Nesse caso eu vou usar o conjunto para acender uma lâmpada de 220V. Então eu soldei ele aqui como um interruptor comum. Aqui no relé é o pino do comum, onde soldei um lado do fio. Esse outro pino do relé é o normalmente fechado. Quando o relé não está ativado, o comum fica em contato com ele. Esse é o normalmente aberto. Quando o relé é ativado, o comum passa a entrar em contato com ele. E neste caso irá acender a lâmpada. Então é nele que soldei o outro lado do fio. Agora eu vou fazer a montagem aqui na protoboard, para depois conectar o relé. Primeiro encaixar o transistor. Depois conectar o emissor do transistor no negativo da protoboard. Na base do transistor colocar o resistor. Vou pegar aqui o Arduino. E depois conectar, no meu caso, no pino digital 22 do Arduino. Para fechar o circuito entre a protoboard e o Arduino, eu vou encaixar um GND qualquer do Arduino no negativo da protoboard. Agora eu vou pegar o relé. E conectar o jumper no coletor do transistor. Mas atenção, o que deve ser conectado é o pino em que está o lado positivo do diodo. E o jumper do pino onde está o lado negativo do diodo, conectar no positivo da protoboard. O funcionamento aqui é o seguinte. O Arduino vai colocar o pino 22 em nível lógico alto. Esse pino está conectado na base do transistor. O transistor, por sua vez, vai liberar o fluxo da corrente no relé, acionando o mesmo, fazendo a lâmpada acender. E para finalizar, alimentar a protoboard com uma fonte externa. Essa fonte externa vai ser a responsável por acionar o relé. Eu vou estar usando um programa simples no Arduino para testar. E aqui na codificação, começar declarando as funções setup loop. Vou estar definindo o pino 22 como saída. Depois, colocar esse pino em nível lógico alto. Esperar um segundo. Agora, colocar o pino em nível lógico baixo. E esperar um segundo novamente. Isso vai fazer a lâmpada ficar piscando. É só um exemplo. E agora é só testar. Então, aqui para testar, eu vou estar ligando na tomada. Agora, vou estar alimentando o Arduino com uma pilha. E a lâmpada já começa a piscar. Aqui, nesse outro projeto, eu fiz o mesmo. Só que usei quatro relés. E coloquei umas tomadas. Aí é só plugar o dispositivo aqui direto. Então, galera, por enquanto é isso. Bons projetos e até uma próxima. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri